Em busca de oportunidade de emprego no Paraná, a jovem Joyce Emanuele Gomes dos Santos, de 21 anos, veio de Pernambuco com a filha de um ano e cinco meses. Com a ajuda de uma amiga e parente chamada Luciana, a jovem está aos poucos se reestruturando e organizando a vida novamente aqui em Rolândia. Os poucos móveis que ela possui são todos doados. Meu nome é Joyce, vim de Pernambuco, tenho uma filha de um ano e cinco meses, vim procurar emprego, entrei em contato com a Luciana e ela mandou eu vir tentar fazer minha vida aqui. Não tenho nada ainda, esses aqui que vocês estão vendo foram todos doados, a geladeira toda arrebentada, esses coisas aí da minha filha foi o vô dela que trouxe quando ele veio para cá. E é isso, eu estou à procura de um emprego, quem puder ajudar... Lá em Pernambuco você trabalhava com manicure? Manicure, fazia a unha lá em Pernambuco. E quanto tempo você trabalhou com essa profissão lá, mais ou menos, Joyce, você se lembra? Desde meus 13 anos que eu faço unha. Você está com 21, então tem muita experiência. Sim, eu tenho. E como está a sua vida aqui, Joyce? A Luciana que está te ajudando, como está o seu dia a dia aqui desde que você chegou aqui em Rolândia? Desde que eu cheguei aqui em Rolândia, a Luciana que está me ajudando, passo o dia lá na casa da Luciana, como lá, venho para aqui só dormir. Só dormir aqui, o dia eu passo com a Luciana. Essa casa que você conseguiu é alugada? É alugada, é alugada. A Luciana que está me ajudando com alugar essa casa. Quanto que você tem que pagar aqui de aluguel por mês? Rolândia, 250, fora a água e a energia, que ainda não veio, porque está com 20 dias, só que eu aluguei. E você está procurando um emprego aí com gente, porque no momento não tem nenhuma renda, né, Luciana? Não tenho nenhuma renda. Tudo que a gente está ajudando é a Luciana mesmo. E tem a sua filhinha, né, de um ano, um pouquinho. Uma filha de um ano e cinco meses, que precisa de fralda, leite, tudo, né? Atualmente, Joyce está morando em uma pequena casa de aluguel na região do Jardim Novo Horizonte. Sem renda alguma, ela conta que está em busca de um emprego em qualquer área. No estado de origem, a jovem trabalhava de manicure e possui muita experiência na função. Vim em busca de emprego para dar uma vida melhor à minha filha, né? Lá não tem emprego, essa crise, tudo fechando, parando. E eu vim para aqui para encontrar um emprego mesmo. Ela veio antes, né, para cá e daí conversando. Você viu aqui uma oportunidade aqui no Paraná e está aqui agora tentando, né? Ela está aqui, ela já veio de outra vez, foi embora de novo e voltou. Acho que está com um ano que ela está aqui. Aí entrei em contato com ela, ela sempre me ajudou e mandou eu vir. No momento, Joyce necessita com urgência de uma geladeira, uma mesa, um guarda-roupa, pois o que tem é apenas empréstimo, além de fraldas, tamanho G, leite e cesta básica. Preciso, preciso de ir ainda. Ainda estou me ajeitando, mas eu tenho fé em Deus que as pessoas vão me ajudar. A jovem registra o seu pedido e já agradece a todos que puderem colaborar. Muito obrigada e quem estiver assistindo e puder me ajudar, eu vou ficar muito agradecida. Já agradece desde já quem puder colaborar com alguma coisa, né? Já, já, já agradeço. Alimentos também, né? Luciana Leite, para sua filha, você também está precisando dessas coisas, né? Estou precisando muito. Até agora quem ajudou foi a Luciana, mas eu estou precisando mesmo. Interessados em ajudar podem ir até a rua Luiz Miranda Gomes, número 70, no Jardim Novo Horizonte. O telefone para contato é o 9692-5703, falar com Luciana Ferreira. E aí Obrigado.